Boa tarde, queria-lhe perguntar o que achou da sétima edição do Master Speech. A sétima edição está muito diferente este ano, acho que gostei das alterações, acho que tem um impacto maior para as empresas. Este ano foi, acho que todos os anos são especiais, este ano realmente com candidatos com um perfil muito diferente, mas de facto que acho que atenderam e usufruíram de todo o conhecimento que foi partilhado, portanto acredito que esta experiência vai-se refletir na vida deles e para mim, enquanto formadora, é o que eu posso levar do dia e ficar muito feliz também por eles. Já assistimos a várias edições aqui no Master Speech, como sempre é espetacular, por isso conseguimos ver aqui vários candidatos com ideias malucas, idiotas, como alguns até já disseram aqui no palco, mas conseguimos ser completamente diferenciador e conseguimos ser revelador de várias pessoas com destaque para poder entrar no mundo empresarial. Desta experiência, resumida numa palavra, foi fantástica, foi muito enriquecedora, não só pelo facto deste grupo ter pessoas cheias de talento, extraordinárias e poder ter partilhado a minha vida com elas e elas comigo. Portanto, eu vou sair desta experiência de uma pessoa melhor, com uma preparação melhor para a minha carreira profissional, quer desde os formadores, quer toda a equipa da cidade das profissões, dois de toda a organização e, portanto, sem dúvida alguma foi uma experiência excepcional. Não há mesmo palavras, não há palavras, não há mesmo, não há. Eu acho que é a melhor edição de todas, eu estive desde a primeira hora e, portanto, sei do que falo. Este ano diria que é uma colheita de primeira classe. Tivemos muita dificuldade em escolher porque, realmente, temos aqui pessoas muito boas, pessoas muito interessantes de ponto de vista virtual, mas também bons profissionais, bons percursos em diversas áreas e diria que as pessoas que vieram cá hoje não foi porque o mercado de trabalho esteja difícil. Certamente que vieram cá para colher mais ensinamentos, para crescer enquanto pessoas, enquanto profissionais, porque, efetivamente, muitas das pessoas que aqui estão, certamente, têm já lugar no mercado de trabalho. Foi uma honra estar aqui. Parabéns à cidade das profissões, parabéns à equipa de formadores e parabéns, sobretudo, a todos aqueles que tiveram ousadia de vir ao Massa Speech 2018. Obrigado. Obrigado.